Olá pessoal, hoje, orando ao Deus de Eternidade, nós vamos continuar o nosso estudo do Livro do Gênesis. De fato, um dos títulos dessa nossa aula é exatamente esta, o Deus da Eternidade. Daqui a pouco eu te explico um pouco mais sobre isso. Nos encontramos já em Gênesis capítulo 21, versículo 22, que começa assim. Naquele tempo, Abimeleque veio com Ficol, o chefe de seu exército, dizer a Abraão, Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não me enganarás nem a minha linhagem parentela, e que terás para comigo e para com esta terra, a que vieste como hóspede, a mesma amizade que tive por ti. Abraão respondeu, sim, eu o juro. Bom, então, Abraão é um estrangeiro em terra estrangeira. Nós estamos aqui nos aproximando desse mundo dos filisteus. Nós sabemos, quem já leu o Antigo Testamento, sabe muito bem que os filisteus vão ter constantes conflitos, vão ter bastante conflitos com os judeus, com os israelenses. Por exemplo, o Davi combate os filisteus e combate o gigante Golias, né? Lembram da história? Quer dizer que os filisteus é um povo conflitivo, será um povo conflitivo, é um povo que está ali naquela região que Moisés e Josué chegam à chamada Terra Prometida. A Terra Prometida era a terra de Canaã, mas também ali vivia uma série de tribos, uns povos que moravam lá antes de Israel chegar. Então, naturalmente, os donos, digamos assim, daquelas terras eram os habitantes, os nativos, né? Que já moravam ali. E, no entanto, aquela terra foi entregue por Deus ao próprio Abraão e depois ao povo Prometida, ao povo da promessa, né? Que é o povo da promessa, que é o povo de Israel. Então, o povo de Israel tem que conquistar aquela terra. Deus os encaminha, aquela terra que, segundo a Escritura Jorra, leite e mel, mas é importante conquistá-la. Então, mais para frente, nós vamos ver as lutas dos guerreiros que vêm após Josué e todo o povo, especialmente com Josué, que a coisa se assenta, né? Mas os guerreiros que vão ali lutar junto com Josué e depois outros, como é o caso do próprio Davi, que é um guerreiro. Cada um desses reis, a começar por Saul, tem o seu pequeno grupo de batalha contra esses povos vizinhos que estão instalados ali, talvez até mais antigos que o próprio Israel naquela região. Mas Israel tem consciência, foi Deus quem nos deu esta terra. Então, nós podemos avançar conquistando os territórios. Por quê? Porque foi Deus quem nos deu esta terra. Então, toda autoridade vem de Deus, como lhe diz Romanos capítulo 13. A terra, o mundo é de Deus e ele deu aos seres humanos. Em algum momento, ele quis privilegiar um determinado povo, porque ele queria formar um povo que, como que preparasse no contexto mundial, a futura salvação, que seria uma salvação universal. Daí que a coisa não pode ficar setorizada num pequeno espaçozinho, mas é preciso dilatar todo o ambiente de preparação para acolher a vinda do Senhor. A vinda do Senhor, sim, a vinda do Senhor. A primeira vinda na humildade de Belém, como nós também, os cristãos, temos a difícil tarefa, ao mesmo tempo, alegre tarefa, de preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Pois bem, nesse contexto, Abraão está entrando ali nas terras, que já está no contexto das terras prometidas. Abraão tem que ser um homem de uma grande geração, tem que ser uma pessoa de fé. Tem certas características de Abraão que vão passar aos povos que virão depois, como a fé, a confiança em Deus, a esperança, a maneira de agir também no que se refere ao culto a Deus, honrar e adorar um só Deus. Enfim, toda essa realidade tem que estar presente diante dos nossos olhos para entender bem o que se está falando aqui. Portanto, quando Abraão avança, ele vai se encontrando com essas tribos que moravam por ali e ele tem que fazer como que esse direito internacional. Abraão tem que cuidar dessa lógica do direito internacional, porque ele está em terra estrangeira, tem que ser amigo em terra estrangeira, com todo o seu clã, com toda a sua família. Exatamente nesse contexto, Abimelec pede respeito que Abraão, ele é bem-vindo à terra dos filisteus, mas que ele respeite, que ele não cometa nenhuma traição. Quer dizer, parece ser um rei honesto querendo a honestidade dos seus súditos. No fundo, é isso aqui. Tá bom, Abraão diz que sim, claro, Deus me prometeu uma terra, certo, mas ele deve ter seus tempos, porque agora é preciso sim jurar essa lealdade, porque senão não vai dar nada certo aqui. Abraão repreendeu Abimelec a respeito do poço que os servos de Abimelec tinham usurpado. Quer dizer, já se está vendo aqui pequenos conflitos tribais, a tribo de Abraão e a tribo de Abimelec, com a diferença de que a tribo de Abimelec era a tribo assentada ali naquela região, portanto, aquela área era deles. Abraão é um novato. Então, nós temos que conciliar um povo que já existia com um povo que está chegando. E, portanto, no início da povoação, por parte de israelitas daquele lugar, é preciso, então, que nas leis da sociedade todos sejam favorecidos e que os malfeitores sejam punidos. Faz parte da estrutura social, tá bom? Então, nós vemos aqui, não tem ainda uma estrutura nem de segurança pública, não tem uma estrutura de militarismo. Nós não estamos nessa época. Estamos aqui com tribos que lutam entre si para ter um espaço de sobrevivência ou até mesmo um espaço maior. Abimelec sabe disso, Abraão sabe disso, Abraão se considera também chefe de uma tribo, Abimelec também, só que com a diferença que ele estava assentado ali naquele meio, certo? Mas é preciso resolver os conflitos que hoje nós chamaríamos de direito internacional, por exemplo, até que ponto as nações europeias têm o direito e até mesmo o dever de falar contra as invasões da Rússia na Ucrânia, a se pronunciar sobre isso. E esse pronunciamento vale alguma coisa? Como é que as nações europeias pressionam a Rússia, se não parando pouco a pouco de comercializar com a Rússia? Assim a Rússia vai sentir que os seus produtos não saem. Entenderam? Então, até que ponto uma grande nação pode ir entrando na vida das nações pequenas, né? Então, nós temos aqui Abraão, que tem uma promessa de Deus, ok? Mas que direito ele tem de ficar entrando nas tribos dos outros? Então, Abraão sabe muito bem que se essa terra foi Deus que deu, como tantas coisas não estão evidentes na vida dele, quem sabe isso é mais uma coisa que Deus não quis manifestar a evidência. Então, Abraão vai aceitando as negociações, desde que não seja uma ofensa a Deus, ele vai aceitando as negociações, não tem nenhum problema. Nós estamos aqui para falar, para conversar as coisas, para chegar à verdade sobre os assuntos. E é nesse contexto que Abraão, então, ele entra numa espécie de pacto bilateral com Abimelec, né? Então, resolvendo o problema de um poço, por exemplo, um problema simples da vida. E, então, diante da acusação, repreende Abimelec por causa do poço, que tinha sido usurpado. Abimelec se desculpa, dizendo que não sabe exatamente o que está acontecendo. Eu não sei quem pôde fazer isso, tu jamais me informaste a respeito, somente hoje ouço falar disso. Curiosamente, parece que quem deveria retribuir, de alguma maneira, seria Abimelec a Abraão, uma vez que Abraão, que repreendeu Abimelec, porque os de Abimelec tinham feito uma coisa errada. Então, quem tinha que reparar? Abimelec, que tinha que fazer uma coisa boa para com Abraão. No entanto, é curioso, né? Porque a Escritura fala assim, Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimelec. Ambos concluíram uma aliança. Vejam só, em lugar de Abimelec, como sinal de desculpa, pegar uns bois e entregar a Abraão, foi ao contrário, Abraão que pega os animais lá e coloca, então, a serviço, digamos assim, do bem comum, da oração, da vida de piedade. Abraão pôs à parte sete ovelhas, no entanto, no rebanho, né? Essas sete ovelhas, então, é símbolo dessa, o sete, né? Símbolo de perfeição, de uma espécie de reconciliação entre o próprio Abraão e o próprio Abimelec. E Abimelec lhe perguntou, a quem servem essas ovelhas que puseste à parte? Ele respondeu, é para que aceite de minha mão essas sete ovelhas, a fim de que sejam um testemunho de que eu cavei este poço. Abraão cavou o poço. Por isso, se chamou este lugar Bersabeia, porque ali ambos fizeram um juramento. Vejam só, Abimelec perguntou, para que servem as sete ovelhas? Abraão responde, é para que aceite de minhas mãos essas ovelhas, a fim de que sejam um testemunho de que eu cavei este poço. Então, parece que as coisas saem não exatamente como a gente esperaria, né? Então, Abimelec fez uma coisa, os de Abimelec fizeram uma coisa que não foi muito legal, digamos assim, Abraão repreende, só que em lugar de receber dons de Abimelec, numa espécie de reparação, é Abraão quem oferece a Abimelec dons, dons que mostram a sua generosidade e que mostram também que é um desejo de que Abimelec aceite as ovelhas e desta maneira ela seja um testemunho de que o próprio Abraão cavou aquele poço que estava ali no meio do litígio, né? E o juramento estabelece então a paz, estabelece a paz. É interessante porque o não julguês para não ser de julgado na boca de Jesus não recrimina em momento algum esses juízos que aparecem na Sagrada Escritura, nem aquela oração do Espírito Santo que pede que nós consigamos apreciar corretamente todas as coisas, ou seja, que nós consigamos fazer um juízo sobre a realidade. Tem que julgar sim o que não pode fazer são aqueles chamados juízos temerários que são juízos nos quais nós não temos nenhum fundamento para fazê-los. Mas quando nós temos fundamento e mais ainda quando a gente tem a missão de corrigir sim que nós devemos corrigir. Depois que concluíram a aliança em Bersabeia, Abimelec levantou se conficou o chefe de seu exército e retornaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Bersabeia e aí invocou o nome de Javé, Deus de Eternidade. Se eu não me engano, sinceramente, é a primeira vez que esse título aparece, Deus de Eternidade. Abraão residiu por muito tempo na terra dos filisteus. Por que Deus de Eternidade? Porque, claro, a Eternidade só pertence a Deus. Eternidade se aplica àqueles seres que não têm nem começo nem fim. Portanto, não se aplica aos seres, aplica ao único ser. Deus é o único ser que não tem nem começo nem fim. Propriamente falando, a Eternidade é isto. E por isso, nós acabamos dando um nome parecido à palavra Eternidade quando nos referimos aos anjos e aos seres humanos. A questão é que, tudo bem, os seres humanos não deixarão de existir jamais, por mais que eles vão para o inferno ou para o céu. Eles não deixarão de existir. Então, não seria próprio, perdão, os seres humanos e os anjos, eles começaram a existir, mas não deixarão mais de existir. É isso que eu quis dizer, tá bom? Então, por quê? Porque, sim, de fato, cada um de nós sabe que começou a existir. os anjos começaram a existir em um determinado momento. Quer dizer, se começou a existir, não é eterno com aquela eternidade que nós aplicamos tão somente a Deus. No fundo, só Deus é eterno. Todos nós participamos da eternidade de Deus. Inclusive, a teologia medieval conhece uma outra palavra para falar da nossa eternidade. Porque eternidade, no sentido próprio, só pertence a Deus. Nenhum outro ser é eterno. Nós, quando estivermos no céu, inclusive com o nosso corpo, com a nossa alma, sim, viveremos na eternidade, como a gente costuma dizer em linguagem cristã, em linguagem habitual. Mas essa eternidade, os medievais gostavam de chamá-la de eviternidade. Quer dizer, a palavra eternidade reserva-se para Deus, que não tem nem começo nem fim. A palavra eviternidade se reserva para os anjos e para o ser humano, que tem começo, mas não tem fim. Tá bom? Essa ideia também. É bom que fique também. Portanto, Deus de eternidade, aquele que possui a totalidade do seu ser, da sua vida, no eterno presente. Isso, no fundo, é eternidade. Eternidade não se contrapõe a tempo, tá? A contraposição melhor à eternidade não é tempo, é a não eternidade. Por quê? Porque nós não temos um paralelismo exato do que seja a eternidade para opor algo a ela, mas deve ser algo como a não eternidade. Bom, se é assim, então o tempo pode caber dentro da eternidade. Por exemplo, os anjos começaram a existir, portanto, eles antes não existiam. Logo, existe um tempo em que os anjos não existiam e existe um tempo em que os anjos existem. Esse tempo pode ser uma espécie de tempo eterno? Pois, sim. Um tempo eterno que não exclui a sucessão? Pois sim, mas só em certo sentido, só por uma espécie de analogia. Tá bom? Então, a mesma coisa acontece com a alma humana. Nós começamos a existir, a nossa alma existe e nós compondo-se com o nosso corpo e formando-se o composto que nós chamamos ser humano, mas certamente o ser humano pode deixar de existir porque o seu corpo se separa da sua alma, mas ele volta a existir, digamos assim, quando dá a ressurreição dos mortos que há de acontecer um dia. Tá bom? Então, essa ideia também tem que ficar muito clara na nossa mente, no nosso coração. Deus, nosso Senhor, Ele ressuscita os mortos e essa ação é uma ação de eva eternidade também, faz parte da nossa eva eternidade. A gente começou a existir e a gente não para mais de existir. Haverá um momento pequeno que nós estaremos mortos, mas esse estar morto não significa que nós acabamos totalmente. Por quê? Um, porque nós temos uma alma imortal. Dois, porque Deus, nosso Senhor, vai devolver os nossos corpos às nossas almas. Tá bom? Então, é interessante entender como é que o Deus da eternidade é Ele que faz com que nós participemos da eternidade dEle. Como é bom louvar o Deus da eternidade pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.